E agora seguimos com a série do TVE Repórter sobre aborto. Mulheres que sofrem estupro ainda são mais vítimas quando da violência, quando isso resulta numa gravidez. E a lei que permite o aborto, mas é difícil enfrentar a burocracia do Estado e conseguir quem faça o procedimento nesses casos. Esse é o tema do episódio da série do TVE Repórter sobre o aborto. Mesmo quando é permitido fazer um aborto, pode ser muito difícil. Por lei, se a gestação aconteceu por causa de um estupro, a mulher tem o direito de ser atendida na rede pública de saúde. Mas num país com tantos hospitais, apenas 63 são credenciados pelo Ministério da Saúde. E na prática, só 37 realizam o procedimento em todo o país. Eu estava numa festa de bebida liberada e eu conheci dois rapazes. Eu me senti mal, saí da festa e estava passando mal. E eles ofereceram para eu descansar no carro. Eu aceitei. E foi quando aconteceu. Foi horrível e... Bom, teve a consequência trágica... Da gravidez. Para essa funcionária pública de 31 anos, o caminho para conseguir o direito ao aborto legal foi complicado. Primeiro, ela foi a um posto de saúde. Só com muita pesquisa descobriu o que queria. No site da prefeitura tem uma lista de... Acho que são quatro hospitais, né? Não sei. Tem lista de lugares que atendem vítimas de violência sexual. É assim que está escrito lá. Se pesquisar por aborto, não tem nenhuma informação. Até que ela chegou ao Hospital Presidente Vargas, um dos centros de referência para o aborto legal. Foi preciso passar por entrevistas com médicos, enfermeiras, psicólogos e assistentes sociais para realmente confirmar a violência. Mas as exigências não são o pior problema. Já é difícil ser estuprada, sabe? Já é difícil o suficiente isso. Mas, claro, se tiver que... Eu entendo que exista a burocracia, mas eu imagino que, assim como o meu caso foi ruim, deve ter de outras pessoas que é muito pior. A coordenadora do serviço afirma que está crescendo o número de jovens entre 15 e 18 anos que são violentadas em festas e acabam grávidas. Por vergonha, demoram a procurar ajuda. Porque essa menina, às vezes, ela se depara com o fato de ter bebido, se sentir culpada e demorar até para buscar recurso porque fica muito envergonhada dessa situação. Se ela logo consegue vir no serviço e a gente fazer os procedimentos que ela tem que fazer para ver se fecha a história e ela já consegue ter aprovação para encaminhar, isso é melhor do que ela vir tardiamente. E ela tem que ser trazida nesse hospital ou em outro serviço de referência que tenha um plantão para receber as medicações, os antirretrovirais, nas primeiras 72 horas para que ela não chegue a pegar a doença. Porque ela já passou por uma situação de violência, pelo menos que ela não engravide, que daí vai usar a pílula do dia seguinte e que não pegue uma doença. Em 2015, o hospital realizou 15 abortos legais. Do ano 2000 até 2014, a média era de um por ano, porque alguns médicos se negavam a realizá-los. Como é que a gente acordou isso aqui nesse hospital? Então, como são equipes que são dois ou três médicos por dia num plantão, eles se distribuíram de uma forma em que se havia um com objeção de consciência, os outros dariam conta de fazer o procedimento caso chegasse naquele dia uma situação dessas. Estimativas afirmam que apenas 15% das mulheres que engravidam depois de um estupro conseguem realizar o aborto legal. O acesso pode ficar ainda mais difícil se for aprovado um projeto de lei do deputado federal carioca Eduardo Cunha, que obriga a mulher vítima de violência sexual a registrar o caso na delegacia para poder ter acesso ao procedimento. Então, eu fico imaginando o que eu teria que ouvir se eu fosse relatar. E eu acho que uma pessoa que passou por uma situação muito fragilizadora não merece ser maltratada por ter sido vítima.